Ai, que saudade de um cineminha, hein? Daquele cheirinho da pipoca na manteiga. Ai, que delícia! Cinema sem pipoca não dá, né? Aliás, você sabe por que a gente sempre pensa em pipoca? Quando vai assistir a um filme, esse casamento nem sempre rolou. Nós vamos saber agora no quadro Você Sabia? Ao contrário do que poderíamos pensar, a pipoca demorou bastante para ter o seu lugar nas sessões. Nas primeiras salas de cinema dos Estados Unidos, a pipoca era até proibida. Os donos acreditavam que, além de sujar, ainda era uma distração para quem ia assistir os filmes. Os empresários do ramo estavam focados em fazer do cinema um lugar para a elite, um espaço luxuoso. Assim como os teatros. Além disso, nessa época os filmes eram mudos, apenas com intertítulos que descreviam as cenas. E dessa forma, uma grande parcela da população que vivia no analfabetismo não poderia aproveitar. A popularização das telonas veio com a chegada do som. E as portas então se abriram para que mais gente fosse ao cinema. E as pipocas? Quando surgiram por lá? Foi nesse mesmo contexto. Com o acesso das pessoas mais simples, os ambulantes começaram a levar os carrinhos para vender a pipoca na porta das salas dos cinemas. Uma ótima solução para quem não podia gastar tanto assim. Não demorou muito para que o cheirinho da pipoca enchesse a sala, ganhando o coração e o paladar de todo mundo. Os empresários perceberam isso. Deu tão certo que hoje a pipoca representa 85% dos lucros obtidos pelas salas de cinema do país. De proibida a protagonista. Pensou em assistir um filme? Ela é sempre uma boa pedida. Vai uma pipoquinha aí? Demais! Quero uma pipoquinha aqui, hein, produção? Será que dá?